Olá, vou-vos falar da evolução até à era digital. E o que é que vamos falar principalmente? É que ser um professor na era digital é muito diferente do que era antes? Isto é uma pergunta pertinente, com tanta coisa que se moveu no entretanto. Mas há um princípio chinês que nos diz que a história é como uma bola de cristal que quando se olha para ela vê-se uma sombra do futuro. E é o que nós vamos fazer neste momento. Nós podemos dizer, por isso, que no tempo de Sócrates, Aristóteles, Platão, os princípios eram diferentes. Para Platão, uma criança ou um adulto era igual para efeitos de ensino. Sócrates era o mestre e o centro do conhecimento. Era, portanto, duas escolas importantes nesta fase e nesta altura. O que é que nós tínhamos é que o ensino desde Sócrates até à era digital era feito através de diálogo. Falava-se, explicavam-se os princípios e as ideias. Mas em cerca de dois mil anos, eu digo dois mil anos, apareceu já no fim da Idade Média, a princípio do Renascimento, o quadro preto. Em que o professor ia escrevendo num quadro preto enquanto explicava o que queria explicar. e os ingleses, de uma forma jucosa, passavam a chamar a isto talk with chalk, falar com giz. Era, portanto, interessante, mas acrescentava pouco. É exatamente 400 anos depois que aparece o retroprojetor. E o retroprojetor visava sintetizar ideias num slide que o professor apresentava para ajudar os alunos a perceberem o que estava a ser explicado. Bom, rapidamente se mudou para um outro conceito, que foi falar da nuvem. E a comunicação passou a ser digital. 40 anos não foi mais do que isto. Vamos, então, aprofundar este conceito. Vamos aprofundar estas ideias e ver mais detalhadamente como é que as coisas se passaram. Bom, se nós quisermos ver, nós sabemos que o talk and chalk foram 2.000 anos. Depois de 400 anos acontece o quê? Em 1943 nós temos o primeiro computador. Temos o Marcoana. E o Marcoana, desenvolvido pela Universidade da Árvore, é, de facto, uma peça interessantíssima, mas era ainda muito fraco. Portanto, aparece do tamanho de uma sala, tem um peso de cerca de 5.000 kg e o seu potencial era mínimo. Porém, em mais 40 anos aparece, então, o retroprojetor que já vos falei antes e o quê? Aparece uma máquina fantástica, os microcomputadores, tudo isto há como que uma revolução. É muito mais do que uma evolução. Ora bem, mas em paralelo surge o quê? Em paralelo surge a aprendizagem à distância. Não no século XX, mas em meados do século XIX, em que as coisas eram enviadas por correio aos alunos. Os conteúdos eram assim feitos de uma forma unidirecional e continuamos nisto durante o século XX, onde aparecem as universidades abertas, a teleescola, as cassetes de vídeo, e este salto deve-se a um efeito importantíssimo da Segunda Guerra Mundial, onde os alunos, quando voltavam da Segunda Guerra Mundial, jovens, sem preparação científica nenhuma, apenas sabiam utilizar uma arma e técnicas militares, e é através de Skinner que as coisas se começam a modificar estruturalmente. Aparecem as teleescolas, como disse, etc. E quando nós vamos analisar tudo isto, em determinada altura surge uma coisa chamada e-learning. Mas esse e-learning tem vertentes, tem qualificações muito diversas. Chamam-lhe computer-based learning, distributed learning, distance learning, web-based learning, online learning, internet-based learning, e, finalmente, o próprio e-learning vem evoluir para uma coisa chamada bi-learning. Bi-learning era um misto de presencial e à distância. Mas o próprio e-learning tem uma evolução muito grande. E a pergunta que se põe era o que era realmente e-learning? Ora, e-learning era e é, ainda hoje, um ensino assistido por tecnologia multimédia e web. E poderá ser ou não à distância, porque tem aqui um conjunto de instrumentos e ferramentas para o colocar nessa área. Há grande discussão à volta disto. Mas vamos ver as três fases fundamentais, em que a primeira fase, já num ambiente construtivista, que os conteúdos eram enviados para o aluno via web, internet, e aqui o aluno o que fazia? Ia analisá-los, estruturá-los. Mais tarde, surge um processo interativo importante no processo de aprendizagem com Stefan Downs e O'Reilly, por volta de 2004. E, finalmente, em 2006, aparece uma bordagem em formato móvel, em formato de mobilidade com George Simmons. E, por fim, todo este conceito vai evoluir para todo o formato à distância, que evolui para o formato bi-learning, em que aqui começa a aparecer de uma forma já diferente, em forma assíncrono, on-demand, portanto, distribuído para quando o aluno lá quisesse ir ver. E a componente síncrona podia ser presencial ou podia ser em ambiente à distância. Portanto, em ambiente de comunicação à distância. Vamos, então, ver um pouco mais detalhes sobre toda esta evolução. Quando, em 2000, se falava de ensino online, estávamos de certeza a falar de ensino à distância e atividades unidirecionais. Nesta altura, já utilizávamos a distribuição dos conteúdos em ambiente internet, web. Depois, em 2004, quando falámos de ensino online, estávamos a falar de um conceito de bi-learning, com a interatividade em que o aluno e o conteúdo e as atividades bidirecionais, fóruns, chat, etc. Mas ainda não havia o diálogo direto. Até porque também não havia larguras de banda suficientes para que isto acontecesse com um mínimo de qualidade, etc. Mas, em 2008, a partir de 2008, quando falámos em ensino online, tanto podemos estar a falar de apoio ao presencial, como de apoio ao ensino à distância com interatividade, com determinado tipo de níveis de ensino, tutorial online, sala de aula virtual e outras atividades pedagógicas desenvolvidas em bidirecionais, assim como avaliação formativa contínua. Estamos, portanto, nesta altura, com todas as condições tecnológicas para podermos processar ou proceder a um ensino diferente, bastante diferente. Simplesmente faltava, não a tecnologia, mas que toda esta metodologia fosse adquirida pelos professores para as poderem fazer com qualidade, porque senão corriam-se riscos grandes. Ora bem, quando se está a falar de e-learning 3.0, será que estamos a seguir à risca Stefan Downs? Não. Stefan Downs estava num e-learning, numa realidade 2.0, que é unidirecional. E, portanto, aqui vamos evoluir de uma abordagem behaviorista para o construtivismo, através de Watson, Skinner, Piaget, Vygotsky, etc., etc., a teoria da multi-inteligência e estilos de aprendizagem, de Cole, Gardner e Fleming, a inteligência emocional e aprendizagem, Daniel Goleman, Interatividade e aprendizagem através do processo de aprendizagem neurofisiológico, um passo muito grande dado por Alcino Silva, portanto professor na Universidade de Los Angeles, e Aprendizagem Social e Conectivismo Colaborativo, George Simmons. Estes são os grandes passos e os grandes metodólogos, ou os grandes teóricos de qualquer um destes passos. As conclusões. As conclusões podemos dizer que o e-learning foi um instrumento fundamental para o ensino tanto ao nível estratégico como ao nível pedagógico. O e-learning agrega um conjunto de instrumentos importantes para implementar o sistema de Bolonha, mas temos mais do que isso. temos que, porque é que os nossos alunos aprendem por processos multicanal e técnicas diferentes com learning styles e são essencialmente digital learners. Este vai ser um tema muito importante e muito interessante para vos apresentar e discutirmos nas próximas sessões. Vamos, portanto, complementar ainda que o e-learning é hoje uma forma de ensino em suporte online que está presente tanto no ensino presencial como no ensino à distância, e instrumentos de apoio para todos os níveis de ensino, embora nums com mais intensidade do que noutros. Portanto, enorme necessidade de formação de docentes e de alunos para se adaptarem e integrarem totalmente nesta metodologia, porque é fácil a tecnologia, mas não é fácil a metodologia de implementar. O e-learning veio revolucionar de tal forma o processo de ensino que, mesmo ao nível da sala de aula, o ensino não será mais como foi nas décadas anteriores. É por isso que é dizer que veio ainda, no momento de crise de Covid, dar-nos um apoio interessante para solucionarmos um conjunto de problemas. E quando falamos de e-learning, falámos de que? Aprendizagem com base computacional, aprendizagem distribuída, aprendizagem à distância, aprendizagem baseada na web, aprendizagem online, aprendizagem baseada na internet. Tudo isto são nomes que nos vão surgindo com mais força ou menos força, uns que puxam mais para um lado, outros que puxam mais para o outro. Mas a realidade é que do e-learning passa-se ao bi-learning e do bi-learning passa-se ao learning. Ora, o que é que vamos definir com tudo isto? É que o ensino misto pode ser assíncrono com conteúdos distribuídos ou assíncrono, em formato presencial ou à distância. Julgo que tudo isto feito de uma forma tão sintética pode ser um pouco confuso. Mas muito mais do que tudo isto. Em 2001, Rosenberg já nos disse que no futuro haverá uma muito mais revolução radical do que o e-learning. Ela será o desaparecimento do e-learning. Tudo será learning. Num ambiente presencial ou num ambiente à distância. Bom, nas próximas sessões iremos analisar elementos mais detalhados, a importância de tudo isto e como deve ser abordado em termos não só tecnológicos, mas também metodológicos e para diferentes segmentos etários dos nossos alunos. Será certamente diferente ensinar um ensino básico, um ensino secundário ou um ensino superior. Muito obrigado pela vossa atenção e veremos mais detalhes nas próximas sessões. Tchau, tchau.